Emma Watson Legal 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 Então, maluco, vamos falar um pouquinho sobre A Bela e a Fera de 2017 Que segue essas adaptações live action Que a Disney vem promovendo durante os anos aqui e tal Em que basicamente eles pegam uma história clássica deles E botam pra live action, para novas audiências apreciarem Porque muda pouca coisa entre o original e a adaptação live action Mas talvez seja só, bem, vamos pegar uma coisa que é boa E vamos lançar de novo pra ganhar dinheiro Aqui nós temos sim algumas mudanças e tal Alguns personagens são de outra maneira Mas a maioria das coisas continua o mesmo Então caso você seja da antiga guarda, entendeu? Já assistiu o A Bela e a Fera E, bem, você vai assistir de novo É basicamente a mesma história Você só vai mesmo por causa da atriz Também por causa das músicas Porque são meio diferentes e tal Tem uma pegada um pouco mais Não vou dizer pop Mas atual Por assim dizer Então caso você goste desse tipo de coisa Vai lá assistir, não tem problema nenhum Se você nunca assistiu nada Entendeu? Não nada De Bela e a Fera e tudo mais Esse é o filme pra você Porque ele pega muita coisa da antiga E tenta atualizar ao máximo pros dias de hoje Então caso você seja uma pessoa jovem e tal Vai lá, você vai assistir Você vai olhar Hum, legal Interessante Yay Interessante Muito legal As atuações A Emma Watson faz um ótimo trabalho Como Bela A história, ela progride de uma maneira bem legal Porque a Bela, ela entra como uma personagem Ela entra naquela fase meio síndrome de Estocolmo também Só que não tão agressiva como no desenho Por isso que eu digo que muda um pouquinho Um pouquinho assim É porque eu não quero dar spoiler Mas muda, mas só que continua A parada da síndrome de Estocolmo Entendeu? Aqui tem mais um negócio de escolha e tal Então você deve tirar isso um pouquinho de lado Agora A Fera Ficou foda, maluco A Fera, o CGI O personagem ficou perfeito Você algumas horas percebe que é meio fake e tal Mas a maioria das vezes é muito bem feito, cara Fica a interação entre a Emma e a Fera Fica aquele negócio tipo Porra, meu irmão O cara tá usando a fantasia ali naquela hora Como é que é? Não um Muppet gigante Mas É isso que você sabe Que eu quero falar, entendeu? Teve algumas polêmicas Cercando a produção da parada e tal Teve uma galera lá Em um cinema nos Estados Unidos Ah, não vou passar Porque tem um personagem gay e tudo mais Bem, foda-se Porque se você quiser É legal Você não passa É escolha Respeite a escolha das pessoas Sim Algum problema pra mim? Não Não faz muita diferença na minha opinião Então Whatever Mas e aí, mano Vale a pena você assistir a Bela e a Fera? Vale, cara Caso, de novo Você assistiu o antigo Quer ver uma repaginada um pouquinho diferente Não muito diferente Porque basicamente é a mesma coisa Tudo bem Você nunca assistiu Aí realmente esse é o filme pra você Você não vai assistir Não vejo motivo Por que você não vai assistir esse filme Só se não for realmente O tipo de filme que você curte E pois é, mano Não se esqueça de clicar nesses dois vídeos aqui Pra lugar de investir O contrário e tudo mais Aqui embaixo Comenta o que você achou da Bela e a Fera Se foi bom Se foi ruim Se foi uma merda e tal Demorei com o vídeo Porque eu tava mega doente Mega maluco Me fudendo mesmo No chão Arquejando Então Por isso que eu demorei Que só uma porra Pra ir pro cinema Pra assistir essa porra Então É isso aí Então não me processe Por favor Não se esqueça de clicar nesses dois Não se esqueça de clicar nesses dois